Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para o nosso bate-papo perfumado e hoje eu trago aqui um lançamento da casa Locum. É uma casa que eu tenho bastante respeito, tanto pela Locum como pela Viva e Nevo, que as duas estão trabalhando juntas e que trazem fragrâncias com muito, como eu diria assim, com muito capricho, digamos assim, muito bem feitas. Trabalham com inspirações, fazem contratipos com muita qualidade e semelhança olfativa. E recentemente, a Locum anunciou aí o lançamento de uma linha de fragrâncias. São três fragrâncias que ela lançou juntas. Uma eu não adquiri porque ela parece ser contratipo do My Way e não quis arriscar, mesmo porque eu já tenho contratipo do My Way da La Rive e basta. Já são 100ml lá de My Way e tá perfeito. E aqui nós temos o Brushing Flower. Muito lindo, né? Olha a apresentação da caixa. Toda florida, né? Linda. Muito lindo, né? Olha que beleza. A caixinha, olha. Locum, com slogan da marca. E Brushing Flower, esse daqui é inspirado no Miss Jor Broom Bouquet. Tá aí a fotinha do bonitinho pra vocês, mas todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece o Miss Jor Broom Bouquet. Esse floral maravilhoso, né não? E aqui temos uma caixa com cartucho, vem duas tampas. Olha o cuidado. Eu amo isso nas marcas, gente. O capricho, sabe? Que eu considero respeito pelos consumidores. Quando nos fazem umas embalagens assim, com apresentações, digna mesmo. Digna do respeito e da consideração que nós consumidores merecemos, né não? Porque somos nós que fazemos as marcas. E olha só, vem com um detalhe lá dentro ainda que é pra não balançar o frasco. Ele fica bem firme. E esse é o frasco de Brushing Flower. Lindo, né? Ele veio trabalhado no tom de rosa e amarelo. Lindo, 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 lindo esse frasco, essa apresentação. E fala muito da fragrância, esse belo frasco. Borrifador no rosê. Vocês viram que a tampa... Olha! Estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou falando da apresentação? Do respeito? Olha só, olha! Escutaram? Não é não? Estou ou não estou certa? Diz aí pra mim, se vocês não valorizam isso também. Delícia! E vamos testar? Vamos! Vamos conhecer aqui? Ó! E funciona que é uma maravilha? Gente! Que fragrância encantadora! Eu não conheço o original. Mas quando eu vi que Aloncum lançou esse inspirado em Missy Dior, Bruno Bouquet, eu falei, agora eu vou sentir realmente o que é o Missy Dior. Porque a Aloncum, ela, tanto a Aloncum como a Vivi Nevo, eles deixam o mais próximo possível. É igual? Não! Provavelmente não seja. Não posso afirmar, como eu já disse, não conheço o Missy Dior. Mas, provavelmente, aqui está uma fragrância o mais próximo possível do original. Que espetáculo de fragrância! É uma fragrância para quem aprecia uma fragrância que te deixa perfumada com elegância. Para aquelas fragrâncias que não são invasivas, que vai atentar o olfato alheio, sabe? É aquele tipo de fragrância comedido, que chama atenção sem fazer muito esforço. Assim é Branschenfrauer. E vamos à pirâmide olfativa. Ele tem de saída lixinha, bergamota e framboesa. No corpo, cardamomo e rosa. E no fundo, musk, patioli e sândalo. E é um lançamento de agora, gente. De 2023. Branschenfrauer. E é um floral feminino, delicioso, como já disse. Ele abre frutadinho, sim, pela lixinha, pela bergamota e pela framboesa. É uma saída frutada, adocicada. A framboesa aqui, ela traz aquele ar dela meio doce, meio azedo, que se junta com a tangerina e a lixinha. E é uma saída frutada, deliciosa. Deliciosa de sentir. É aquele frutadinho fresco, com leve toque citrino, mas com todo o adocicado que essas frutas nos trazem. E segue, gente. Essa saída frutal, ela só tá aqui mesmo pra receber e dar um suporte para o lado floral, rosado, desta fragrância. É uma fragrância muito delicada ao meu olfato. Que traz a rosa em seu corpo. E a rosa aqui é bem perceptível. Ela tá praticamente do começo ao fim nessa fragrância. Com o cardamom, que traz ali frescor e também um toque adocicadinho para essa rosa. E com leve, levinho aromático. É uma floralidade, uma rosa fresca, limpa, um pouco assim, um pouco picantezinha, bem gostosa. Todo frescor. Muito deliciosa, muito romântica, muito princesinha. E traz uma base aqui de musk, patioli e sândalo. O patioli aqui, ele praticamente se iguala ao sândalo. Ele tá confortável. Tá uma base macia, confortável. E com todo o conforto do musk e elegância e sofisticação que o musk traz para as fragrâncias. Junto com essas madeiras que aqui estão perfeitas, macias de extremo conforto. É uma fragrância floral, cor de rosa, almiscarada, de extremo conforto. É romântica? É. É princesinha? É. Mas faz qualquer princesa se tornar um mulherão. É aquele tipo de fragrância que te perfuma e que te deixa confiante. É a elegância em forma de líquido. Que maravilha! Que maravilha de fragrância! Apaixonante! Alocum arrasou! Arrasou! Brush flower for uma! É um espetáculo! Eu amei, 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 gente! Amei! Que delícia de fragrância! Recomendo! Se gosta, gosta de nota de rosas? Oh, povo! Se joga! Se joga! Brush flower! É um espetáculo! Tudo de bom! Beijo no coração! Gratidão por assistir! E até o próximo vídeo! É um espetáculo! É um espetáculo! Obrigado.